Oi, gente! Eu sou a Linha! E eu sou o Pepe! E hoje a gente tá aqui pra fazer... Gincada! Tchau, tchau! E aí, se eu deixar o seu like e se inscrever no canal, só se ainda não for isso. Ativa o sininho! Calma, calma. O sininho das noites ficou assado pra não fazer nenhum vídeo novo, então, bora lá! Então, eu vou te explicar como é essa primeira gincana. Na pp é, tem que levar um lado para o outro, o outro para o outro lado. Na gincana de agora, a gente tem que levar o copo de um lado para o outro, só com um balão, sem encostar nas mãos. Então, vamos lá! Então, vai lá. Um. Não, todo mundo em pé, um do ladinho do outro. Um, dois, três! 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 Colar o balão nessa fita Fita do rex É, o bebê vai colar nessa de baixo e eu nessa de cima Então cada um tem que colar seis balões Então bora lá Um, dois, três Ganhei Eu ganhei A Aninha ganhou de novo Não, mas ela já colocou os seis Viva Aninha Agora nós vamos fazer de torre de copos E só pode um copo por mês Então vamos lá Encaixa o copinho Um, dois, três Tem que ter paciência Passa, faltam mais dois Devagar Ganhei Agora é a prova de Quim e carabalá Eu que vou ganhar Um, dois, três Ponto pro bebê Dois a dois E agora vamos para a prova de desempate Agora vai ser o balão balde Uhul Isso pode entrar aqui É Então podemos entrar no leque Um, dois, três Um, dois, três Dois a dois Dois a dois E agora vai ser o balão balde Não, dois, três Não, dois, três E agora vai ser o balão balde Ah, não deu Não pode acertar no balde do bebê Quer acertar? Não, valeu O bebê é ruim Vai lá, pode dar um passinho pra frente no quadrado Só um Não, mano Aí I am going to say Something Pega assim, só Não vale, Aninha Tá bom Viva Aninha E depois de toda essa diversão Um beijo Alícia Esse Já dá o seu like Se inscreve no canal Se já não tá inscrito Ativa o sininho Pra eu morrer Não te cassa E aí E aí